Fala galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo, novamente com vocês, muito obrigado por me permitir entrar na casa de vocês e hoje, no quadro Saxo Iniciado, vamos falar de um assunto muito interessante para os saxofonistas som roco ou som rasgado, né? Quem nunca não ouviu uma música que tem aquele som roco, que tem aquele som rasgado que você fala, nossa, característica do sax, sabe aqueles filmes antigos do Máquina Mortífera que tinha aquele efeito de fundo lá, aquele som do sax, bem característico eu mesmo isso fica super marcado na minha cabeça então, é um efeito muito legal que, salientando, para quem já toca, ele é mais uma técnica que você vai ter mais uma ferramenta, mas tem que ser dosado todos os efeitos, como eu falei também do vibrato em outra aula vai estar um card aqui sobre a aula de vibrato, se você perdeu, você vai encontrar ou vai estar aqui em algum canto ou na descrição, tá? é um efeito que tem que ser muito bem dosado e muito bem feito então, a gente vai ensinar a fazer, mas eu aconselho a você a ouvir porque você pode perceber, uma música que tem esse efeito, o som roco você não vai ouvir a música inteira ou então vai ser um solo, vai ser um pequeno trecho porque se você tocar a música inteira, fica amassante não é verdade? então, vamos lá? o som roco qual a característica do som roco? é um som rasgado como fazer o som roco? existem várias técnicas, eu sempre vou bater nessa tecla existem várias técnicas, vários modos de ensinar mas eu aprendi dessa maneira e tenho passado e tenho surtido efeito então, eu vou passar a minha concepção pra vocês dessa técnica, tá bom? basicamente, o que a gente vai fazer? fazer um exercício rapidinho aqui pra vocês vou tirar o tudel só o tudel e a boquilha vamos fazer a nota que vai sair novamente ó, mais pertinho aqui pra vocês, ó aí o que acontece? eu vou tentar colocar a minha voz que eu tô mandando a emissão do ar eu vou tentar colocar a minha voz juntamente com a emissão do meu ar então eu vou fazer assim, ó eu vou meio que tentar cantar a nota o tom da nota que tá saindo disso daqui, ó o que acontece? conforme for aumentando a altura da minha voz eu vou diminuindo eu vou sentir que vai ter uma altura que vai se tornar mais confortável pra mim tirar esse efeito estabilizei certo? eu recomendo você pode testar já esse efeito com o sax mas com o tudel vai ser mais fácil agora vamos colocar no sax tá? vou pegar uma nota vou pegar o lá tá? o lá com o registro, tá bom? vou tocar a nota normal agora com som rouco como o microfone tá captando aqui acho que vocês vão ver até o som da minha voz de longe a pessoa não vai perceber mas quem tá perto vai ouvir até o som da voz agora eu vou fazer um trechinho qualquer aqui de uma sessão de notas aqui pra vocês verem aplicando esse efeito tudo rouco pra vocês verem a diferença de quando você sobrecarrega e quando você dosa bem tudo rouco, ó aí tem gente que vai falar pô, saiu bonito saiu bonito mas eu particularmente olha que legal olha que diferença o que acontece? a pessoa que começou a ouvir ouviu, ó aí eu joguei o vibrato também a pessoa ouviu a nota limpa depois entrou o rouco ou seja, foi um elemento a mais trouxe uma surpresa então vocês vão notar em muitos áudios, né? muitas gravações muitas músicas isso às vezes o cara vai entrar com uma nota limpinha e tal e do nada ele vai entrar com um rouco e vai dar um brilho total pra música vai dar uma diferença vai dar um toque a mais tá bom? lembrando que essa técnica tem que ser super dosada use com moderação tá bom, galera? então, ó eu quero agradecer mais uma vez pedir pra vocês se inscreverem no meu canal quem não é inscrito dá o seu joinha tá? ó já começou os meus vídeos eu vou pedir pra você já dá um joinha logo aí se você não gostou no final do vídeo você tira e tá tudo certo tá bom? muito obrigado, galera até a próxima valeu tchau, tchau